O Planeta em Caceta, segunda edição, as notícias do mês que você não viu porque já está precisando trocar de óculos. A eleição no Rio foi a maior zona eleitoral. Choveram denúncias de corrupção, estelionato eleitoral e banda alheira generalizada. Até aí tudo bem, mas muitos candidatos ainda estão revoltados e se sentindo prejudicados no lance. Não é isso, seu deputado? Eu estou completamente indignado. Eu comprei 5 mil votos de uma quadrilha amiga minha. Paguei a vista aqui, na mão. E olha que vergonha, olha aqui. Um voto só pra mim, um voto. Só a vergonha é um roubo. Aonde está a ética na política? Calma, calma. É o seguinte, um voto só? Quer dizer que só o senhor é que votou no senhor mesmo? Eu não. Vou votar em mim, rapaz. Vou votar em ladrão, tá maluco? Mais um atentado ecológico vem sendo praticado no litoral brasileiro. A pesca predatória de mulheres. Os praticantes da pesca ilegal se defenderam afirmando que só fazem isso por necessidade e só comem a presa depois de casar. Para descansar das suas pescarias do Pantanal, o presidente eleito, Fernando Bolchevique Cardoso, resolveu tirar umas férias na Rússia e em outros países da cortina de ferro. Veja agora essas imagens de vídeo caseiro que mostram alguns aspectos interessantes do passeio quase presidencial. Em Moscou, a primeira coisa que o novo presidente fez foi visitar um velho conhecido, a múmia de Lênin. Impressionante, não é, Ruth? Olha só como Lênin está bem consertado. Não envelheceu nada. Olha só, está bem disposto, corado. Nada, eu estou no bagaço. Eu estou mortão. Em visita a Budapeste, capital da Hungria, o novo supremo manda-chuva da nação acabou se enrolando com o protocolo. Podia ser pior, se as pessoas se acortiram e ainda fossem de ferro. O único incidente desagradável aconteceu na Tchecoslováquia, quando o novo bambambam da nação resolveu ir a uma boate e sacudir o esqueleto, mas foi barrado no baile. Pô, meu irmão, eu sou o presidente do Brasil. Brasil? É, Brasil, samba, 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 mulata, feijoada, Brasil, tetracampeão, Romário. Romário? Tu é amigo do Romário? Pô, por que que tu não falou antes, rapaz? Pode entrar. Eu não falei, Ruth, que ele ia me botar pra dentro, no bom sentido, é claro. Vejam essas imagens chocantes deste urso homossexual que saiu às ruas de Campinas para pegar uns rapazes. O culoso peludo só sossegou o facho depois de levar um banho de água fria. A grande mania nacional do momento é o bingo. Muita gente passa horas na fila só para poder entrar nesses maravilhosos templos da jogatina. Mas já andam dizendo que tudo isso é só fachada. Porque o cidadão, para poder jogar seu inocente bingo, é obrigado a passar antes pela roleta. Reto 24, bingo! Como é que você adivinhou, bonitão? Um supermercado de Brasília foi invadido por uma gangue de vacas saqueadoras. As delinquentes bovinas promoveram um quebra-quebra inconformadas com o aumento do consumo de sua carne depois do plano real. Olha só, vejam vocês o que é a natureza. Eu aqui, toda gatinha, morro grosso, toda produzida. E aqueles manés que me abandonam e se mandam para um lugar que está cheio de mulher do mundo inteiro. Ai meu Deus, será que dessa vez eles vão se dar bem? É ruim, hein? Caiu na rede, é vôlei. O campeonato mundial de vôlei feminino é uma festa. Tem mulher de tudo que é canto. Tem mulher da China, de Cuba, da Holanda, dos Estados Unidos. Tem mulher até do Ajeta Pajão. Rapaz, isso aqui está uma loucura. Tu viu aquela levantadora, não? Como levanta bem. Uia! Você acha que a Coreia vai ganhar mesmo jogando de olho fechado? Ah, vai com o fechado. As japonesas, as coreanas e as chinesas têm muita dificuldade para a prática do vôleibol. Porque é muito difícil jogar esse esporte de olhos fechados. Qual é a posição da número 8? Sei lá, mano. Qual é a sua posição? Ela está dizendo que não sabe a posição que ela joga. Porque você sabe como é que é. Levantadora, cortadora, chinês, é tudo igual, pô. Enquanto o Oriental, você acha que a jogadora tem que ser Buda? Acho que não, né? O time russo fez uma boa participação, mas pecou num fundamento fundamental. O bloqueio. Isso porque as jogadoras têm muito grilo de subir para bloquear e acabar parecendo a perestroika. Você conhece o melhor jogador brasileiro de futebol, o Romário? Sim, como não, eu o vi pela televisão. Esse é futebol? Ela está perguntando o que, Romário? Vocês acham que eu devo explicar aqui ou no vestiário? Oi! O que você acha do homem brasileiro? São muito lindos, são muito bonitos. E na sua grande maioria são muito gentiles, muito bonitos. Ela está dizendo que achou o homem brasileiro meio gordo, meio pesado, meio barrigudo. E a cara é... É, está me sacanhando. O plano é bom. Acho que agora a gente se passar de jogadora cubana, a gente vai conseguir penetrar no vestiário. Penetrar no bom sentido, é claro. Foi só uma loucura. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Companheiro, companheiro, eu sou jogadora cubana, necessito entrar no vestiário para ver-me, companheira. Pucholua, peladona, numa buena, por quebra-migalho, companheiro. Eu sou jogadora cubana, companheiro, por que... Você entende de vôlei? Entendo pra caramba, ó. Ô, mal jogador. Entende mesmo? Entendo. Como entendido, você não acha que devia estar num campeonato masculino em vez de num campeonato feminino? Não, nada difícil. É masculino, feminino... Tanto faz pra você. Você tem a maior cara que gosta mesmo das pernas do Giovanni. Que isso? Você vem ver na Paula. Você vem ver na Paula só pra desfassar. É da levantada do Maurício. Nossa, não, nossa, não, nossa, não, nossa. Você tá aqui porque você é uma ficcionada em vôleibol ou tu é tarado por mulher grande? Ah, eu gosto de mulher bonita, né? Tarado por mulher grande. Ah, mulher grande. O vôlei feminino, o que você acha que é mais importante? O saque, o bloqueio, o portado, a recepção ou dois peitão mesmo? São dois peitões e bonitas pernas. Dois peitão. Dois peitão, um de cada lado. Um de cada lado. Um campeonato de vôlei feminino, você acha que caiu na rede, é peito? É, é. Você já viu algum caindo aí? Ainda não. Tem um campeonato de veterano, acho que você consegue. Você fica sentado aqui pertinho da quadra, que é pra ver melhor o fundamento da jogadora? Lógico. É uma visão panorâmica. Extremamente importante. O mundo é sempre importante, não é isso? Sem dúvida. É num campeonato de vôlei feminino como esse. Você não acha que é muito justo que o Peru tenha sido eliminado? O Peru não tava bem, né? Que não. Não, você queria ver Peru na quadra, é isso? Isso, Peru na quadra é uma beleza. Ih, olha só quem tá aqui na arquibancada e veio torcer pra seleção de Cuba, comandante Fidel Castro. É parel fantástico. Não, comandante, é cacete planeta, o que é que o senhor veio fazer aqui? Me prevenciar cá, é muito importante para combater o bloqueio americano. O que é que o senhor veio fazer só isso aqui? Não, companheiro caceta, você não entende nada de política. É que eu soube que o técnico cubano vai lançar uma nova tática. E agora me dá licença, que eu vou haver Cuba lançando. Que disposicione. Dá licença. Não é permitida a entrada, hein? Meu querido, nós somos os cabeleireiros das meninas. Se a gente não entrar, vai atrasar o campeonato todo. Mas vocês não podem entrar. Meu amigo, é o seguinte, companheiro, é o seguinte. Se a gente não entrar, essas criaturas vão entrar o quê? Com o cabelo todo desgrenhado, sem pentear. Preciso pelo menos fazer uma escova. Não, não, não vai entrar. Quer dizer que você não vai deixar a gente entrar no vestiário pra ver essa coisa horrorosa dessas mulheres todas nuas, peladonas? Não vai ser permitido. Hum, poderosa. Hum, necessária. Alguma vez, algum repórter no meio de uma entrevista, você se aproveitou da entrevista pra dar em cima de você? Até hoje, não. Espero que não aconteça. Por enquanto, não. Não, não. Todos eles me respeitaram muito. Viu? Faça favor. Pô, não tem nem a primeira vezinha. Não, não vai ser você, não. Me deu uma cortada. O Brasil inteiro sabe que é você. É uma excelente bloqueadora. Corta muito bem. Agora, uma coisa o Brasil inteiro quer saber. Qual é o seu telefone? Não posso dar, já tem dono. Meu telefone, eu não falo, não. O Brasil inteiro ficar sabendo, já pensou. Então, você diz no meu ouvido, diz no meu ouvidinho. Baixinho. Baixinho. Então eu falo. Você fala? Baixinho. Tudo depende do salário, a gente pode conversar. Você já levou algum namorado pro Taibereque? Comigo é muito mais fácil, não precisa de 5x7, não é? Que bobear 15x0, 15x0, 15x0. O que você acha mais bonita? Suas pernas ou as do Giovanni? Claro que são as minhas. É lógico que sou eu. As do meu namorado. É sério, mas ele depila? Então sou mais a sua. O pessoal tá achando esquisito aí. Você com esses brotos todos aí na seleção, você perde tempo toda hora, rapaz. Vai ficar juntinho delas. Saiu bem, tá bom. Pô, vambora, rapaz. A gente assistiu mais de 40 jogos e não rolou nada. Se tu quiser, tu vai, pô. Mas eu vou ficar, ó. Acho que a Ana Paula tá me dando bola. Não falei, rapaz. Pô, pegou o bicho. Dói. Se aqui levar, você ia levar dos quê? Meu amigo, ele tá dizendo que nós somos massagistas russos. Estamos aqui para massagiar a Rússia, mas também servem os Estados Unidos, Azerbaijão, o Peru. Que mané perô, rapaz. Que mané massagiar a perô. Aí, quem vai massagiar o perô, o cara aqui. Eu tô fora, falou. E é um cara aí. Infelizmente, ainda não foi dessa vez que as nossas meninas conseguiram levar o ouro. E nós também estamos aqui batalhando desde o início do campeonato e não conseguimos nos dar bem. É exatamente isso, Bussunda. A equipe Caceta e Planeta correu o campo inteiro. Suou a camisa e não ganhou nenhuma medalha. É medalha. Parabéns, seu caceta. Que medalha sensacional. Que bom cara aí.